Aí, o aço das cordas da minha guitarra tem ferro! As células do meu sangue também tem ferro! Mas de onde vem o ferro, irmão? Vamos começar pelo elemento químico mais simples. O hidrogênio! O núcleo deste átomo tem apenas um próton. Adicionando um nêutron temos o deutério, o isótopo do hidrogênio. Outro isótopo é o tríteo, que tem um nêutron a mais. Depois vem o hélio! Seu núcleo tem dois prótons e dois nêutrons. Retirando um nêutron temos o hélio 3. A combinação desses núcleos forma outros elementos, mas isso só acontece dentro das estrelas. É! Como o Sol! A temperatura no centro do Sol é de 15 milhões de graus, fornecendo velocidades muito altas para os átomos. Nessas condições, os átomos se chocam e acontece a fusão nuclear. Dois núcleos de hidrogênio se fundem, criando o deutério e também um neutrino e um pósitron, que são subpartículas. O neutrino escapa do Sol e o pósitron é destruído ao colidir com um elétron, produzindo energia. O deutério colide com outro hidrogênio, formando o hélio 3 e mais energia! A colisão desses dois isótopos forma o hélio e libera dois núcleos de hidrogênio. Seis núcleos de hidrogênio entram nas reações, mas só quatro ficam no hélio, irmão! É assim que o Sol produz energia desde que nasceu e deve continuar assim por mais 5 bilhões de anos. Mas seu interior nunca atingirá a temperatura necessária para formar o ferro. Para a fusão do hélio, são necessários 100 milhões de graus, que ocorrem em estrelas maiores que o Sol. Três núcleos de hélio são utilizados para produzir o carbono. Aê! E o ferro! Em estrelas maiores, com 1 bilhão de graus, formam-se elementos até chegar ao ferro. A fusão dos elementos acontece em camadas que ficam cada vez mais quentes à medida que se aproximam do centro da estrela. Então nas estrelas ainda maiores teremos ouro, platina, urânio! Não, não é assim. A formação dos elementos, além do ferro, acontece na supernova, a morte explosiva de uma estrela. Aê! Então o Sol não vai produzir ferro e nem vai explodir! Exatamente. O Sol vai evoluir para uma gigante vermelha, passará pela fase de nebulosa planetária, chegando ao estágio de anã branca sem produzir energia. Então como é que o ferro chegou aqui? Na supernova, os elementos químicos produzidos são espalhados pelo espaço, enriquecendo as nuvens interestelares onde as estrelas são formadas. O Sol e os planetas nasceram em uma delas. Todo o ferro encontrado na Terra... Veio de uma estrela! Isso mesmo! Dentro de cada um de nós existe uma parte das estrelas. O Sol e 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 o Sol